O assunto agora é o seguinte, Bambás, boa tarde pra você, boa semana. A gente vai falar sobre uma perseguição que terminou em prisão aqui na nossa cidade. Explica tudo pra gente dessa história aí, Felipe. Boa tarde, Matheus. Boa tarde também a você que nos acompanha na Tribuna do Povo. Uma excelente semana a todos que nos acompanham aqui na NDTV. Exatamente, deu ruim pra esse homem de 22 anos, um jovem ladrão de carro que roubou o veículo, furtou o veículo, melhor dizendo, na rua Igarapé. Isso aqui na nossa cidade. Esse veículo de placas de São Paulo começou a andar tranquilamente na zona sul da nossa cidade. Mas a polícia militar passava por lá, fazia rondas na região. O jovem se assustou quando viu a viatura, se tremeu todo no volante e resolveu acelerar. Esse comportamento chamou a atenção dos policiais militares que na sequência já começaram a fazer uma perseguição. Deram a ordem de parada para esse jovem que não parou o veículo, acelerou. Até que bateu contra uma casa. Resolveu continuar correndo. Abriu a porta, pulou um muro de uma casa, saiu em disparada, mas os policiais militares foram atrás desse jovem e conseguiram realizar a prisão. Esse jovem, inclusive, tem passagens criminais por furto, por colaboração também com o tráfico de drogas e uma ficha criminal realmente enorme. Vai para a cadeia por causa desse furto. Não deu certo o plano dele. Já está agora no presídio regional da nossa cidade. Matheus, eu volto contigo. Ô, Bambás, obrigado aí pelas informações. O sujeito não quer trabalhar, não tem jeito. Não tem jeito. O cara tem oportunidade. Joinville é uma cidade que tem muita oportunidade de emprego. A nossa região é uma região que também oferece muita oportunidade de emprego. O sujeito prefere ir para o mundo do crime. O mundo do crime tem dois caminhos. Ou o sujeito apanha na rua, morre depois em decorrência de uma situação, ou ele vai para a cadeia. Não tem outro destino. É isso aí. A vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas.